E esses pesquisadores, como as pessoas de uma maneira geral, têm uma preocupação muito grande com o nome, né? Ah, mas... É, nome, rotulação... O que o mundo vai pensar, né? Será que eu vou perder meu título? Será que eu vou ser descredenciado? Exatamente, né? Se preocupa muito, se apega muito à rotulação. Ah, eu sou doutor tal, eu sou fulano de tal, tá? Então, eu sou diplomado em A, B e O C. Porque, assim, geralmente eu falo, dane-se o diploma, entendeu? Porque rotulação não leva a nada. Assim, a rotulação, o diploma, é a sabedoria da pessoa, a intuição. Rotulação serve só para deixar você mais, vamos dizer assim, clausurado ou bitulado em uma coisa, né? Então, não leva a nada. O que manda realmente é o coração, é a sabedoria, é a abertura mental que a pessoa tem, né? Então, um diploma não faz ninguém melhor nem pior, não vai se destacar. Porque continua sendo um mero escravo do sistema, continua sendo um mero trabalhador das lideranças mundiais. E essa rotulação que eu quero é ser um doutor, padre ou policial, como diz Raul Seixas, né? Não, eu quero é ter minha liberdade mental de prosseguir, de fazer as coisas. Então, como eu sempre falo assim, né? A rotulação não leva a nada. A inteligência, a rotulação de você ser uma pessoa muito mais cabeça que as outras, né? É inteligência, o coração, tá? Essa questão de diploma, tudo, é apenas para inglês ver, vamos dizer assim, tá? É apenas porque... E os pais têm uma preocupação de... Não, filho, você tem que ser isso, ser aquilo, ser um médico, um advogado, um juiz, etc. Por quê? Porque ele tem que mostrar, ele tem necessidade de mostrar para o mundo que o filho dele é um doutor, que o filho dele é um fulano A, B ou C, tá? Mas aí, vai morrer como todo mundo, por mais dinheiro que tenha, vai enfrentar o caixão, tá? Então, o que acontece? A rotulação se viu para quê? Para nada, para ser só mais um destaque, para humilhar as pessoas ou não, ou se diferenciar, não leva a nada. Inteligência, o coração é o que faz com que a pessoa evolua, né? Então, precisamos estudar, sim. Mas chega um momento que o estudo tem suas limitações. E a partir daí, a pessoa tem que se virar sozinha, senão ela vai ser só mais um entre a população. Então, eu conheço muitas pessoas com um canudo embaixo do braço aí, trabalhando aí em coisas que não tem nada a ver com ela. Advogados, médicos, engenheiros e tudo, que não tem um diploma. Mas o que adiantou? Não consegue emprego, não consegue desenvolver, não tem habilidade, não era aquele que ele queria. E a rotulação ficou só a ver navios, né? E mais que isso, né, Urandir? Eu fico pensando que enquanto a gente está aí preocupado com o papel, preocupado com o canudo, né, usando a sua expressão, há um mundo aí que perece e que espera, né? Que espera. Enquanto nós estamos preocupados com o nosso nome, nossa rotulação, nossa imagem, tem muita gente morrendo aí, que nós poderíamos fazer a diferença, poderíamos ajudá-la. Se não tivesse a mente bitolada, eu tivesse medo de que a sociedade fosse te olhar com os olhos diferenciados, porque você teve a iniciativa de pesquisar mais além do que aquilo que está dito nos livros, né? Então, o estudo é importante, sim, mas a mente aberta é mais importante do que o estudo limitado. Supera o diploma. Supera. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti